Avaliação dinâmica ou estática, qual é a melhor? A questão, gente, não é qual é a melhor, qual que é a pior, qual que vem primeiro, qual que vem depois, ou pra pessoa X eu faço qual, não, a gente tem que fazer as duas, tá? Muito se falava sobre posição estática, que a gente não deveria avaliar essa posição estática, só que é o seguinte, tudo no meu aluno me importa, até mesmo o estático, né? Não quer dizer que eu vou fazer só o parado, hoje o ideal é que a gente faça as duas juntas, tá? A posição estática vai me trazer esse feedback de como o meu aluno se comporta parado, no estático realmente. Como estão as curvaturas da coluna dele parada, o posicionamento dele em relação ao espaço? A forma dinâmica vai me mostrar como o corpo dele se comporta frente ao movimento, né? Que é onde aparecem a maioria das patologias, das dores, enquanto eu estou em movimento. Mas isso não exclui o fato de que a avaliação estática, ela é tão importante quanto a dinâmica. A gente nunca pode abandonar de uma vez, né? Uma avaliação ou outra. Vamos lá, a avaliação estática vai me mostrar o posicionamento principalmente da coluna do meu aluno, tá? Onde eu vejo se eu tenho uma hipersipose, se eu tenho uma hiperlordose, tá? Na avaliação dinâmica eu consigo ver como a coluna dele se comporta frente ao movimento, se ela consegue entrar em flexão, se ela tem uma boa extensão, como é que esse corpo vai reagir frente a esses movimentos, quais estratégias ele vai usar adaptativas para que isso aconteça, né? Eu consigo ver também padrões de escoliose, se a escoliose é em S, se ela é um C mais torácica, se é um C na lombar. Então, essas coisas eu consigo ver de forma dinâmica, porque eu vejo o movimento de flexão dessa coluna. Mas isso não exclui o fato de que uma hipercifose pode me prejudicar e trazer dor no ombro. Uma hipercifose pode me dar dor na lombar, porque eu posso ter uma lombar mais rígida ou uma lombar mais hipermóvel para tentar compensar esse movimento. Então, a gente não pode sair excluindo. Então, hoje, se fosse para eu te falar, as duas importam tanto quanto uma outra, tá bom? Deixa aqui qual que é a sua opinião sobre esse assunto. A gente gosta de ouvir, de compartilhar conhecimento, nunca é demais. Cada um sempre vai ter uma opinião. Mas o importante é que a gente saiba discernir, né? O certo do errado. E hoje não é certo a gente excluir completamente um tipo de avaliação, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, aproveita e deixa o seu like também. E se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeo, tem conteúdo todos os dias, tá? Não é só toda semana, é todo dia tem um vídeo diferente aqui. Vocês podem olhar, consumir esse conteúdo, porque a gente faz com muito carinho e a gente pensa muito, estuda muito antes de trazer tudo que vocês veem aqui, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho